Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar três coisas que nós conseguimos fazer com R$10,00 na Bolsa de Valores. Para cada uma dessas coisas, nós vamos entrar na corretora para eu te mostrar como é possível fazer isso. E por último, eu vou te mostrar uma forma de você ganhar dinheiro, mesmo se a sua ação não subir. Abri aqui. Essa é a corretora Clear. É uma corretora gratuita. Esse é o Home Broker novo dela. Se você já tem conta na Clear, para chegar nessa tela, caso você não saiba, você vai vir aqui no canto superior esquerdo, clica no menu, desce aqui, renda variável. Renda variável, você clica. Eu estou aqui no Swing Trade. Swing Trade, você clica e abre aqui algumas ações para você comprar. Talvez você possa estar se perguntando por que é importante a gente saber que existem operações que dá para fazer com R$10,00. O maior intuito é aprendizado, porque a gente só aprende fazendo. É importante para você que está começando já abrir a conta numa corretora, colocar um dinheiro e começar a fazer operações que movimentam um pouco o dinheiro, mas para você já ir começando a aprender, já acostumar como é que funciona entrar na corretora, mexer no Home Broker e também entender como funcionam as oscilações dos preços, como é que funciona montar uma ordem, montar uma operação. Então é muito legal que com pouco dinheiro a gente já consegue fazer uma série de coisas. Vamos voltar aqui para a corretora. A primeira empresa que eu vou te mostrar é a Klabin. É uma empresa gigante de produção de celulose, papel, papelão, embalagens. Para você comprar uma ação da Klabin, você vai gastar R$4,00. Então com R$10,00 você já consegue comprar duas ações da Klabin. Vamos dar uma olhada aqui. A Klabin tem um código KLBN3. Esse 3 significa ordinária. Os donos da empresa que mandam na empresa têm essas ações. Para você mandar em uma empresa, simplesmente você precisa ter a maioria das ações que o final do código é 3. No caso essa, é a Klabin3. Para você comprar uma ação dela hoje, está R$4,00. Só que aqui, se você tentar comprar uma ação dela hoje, do jeito que está aqui, a corretora não deixa você comprar. Tem um detalhe aqui. Na hora de você digitar o código da sua ação que você quer comprar, você tem que clicar aqui e pôr um F na frente. E por que disso? O mercado negocia em lote. Ele negocia de 100 em 100 ações. Então se você quer comprar uma quantidade picada, você precisa usar o mercado fracionário aqui. Você tem que pôr um F na frente do código. Aqui está a Klabin. Você coloca o código, põe o F na frente, aperta Enter. Já busca aqui as cotações do mercado fracionário. Para você comprar a ação, simplesmente seleciona ela aqui. Vamos escolher duas ações. O preço, eu vou pôr um preço mais caro, que seria para eu comprar no mesmo instante essa ação. Coloco aqui R$0,10 a mais, simplesmente para eu não ter que ficar esperando alguém aceitar a minha proposta. Se eu coloco um valor mais alto, que o valor das ofertas que tem na bolsa, meu negócio vai ser fechado com a melhor oferta que tem lá disponível. Isso aqui que a gente está vendo a gente chama de book, é o livro de oferta. São as pessoas que deixam lá oferta de compra e oferta de venda. Ela deixou lá programada, já registrada na bolsa. Se eu quiser comprar a ação no mesmo instante, eu vou acabar comprando essas ações que estão pendentes aqui no book. Se eu coloco R$4,10, por exemplo, para comprar, na verdade vai ser executado em R$4,05. Porque tem ações ali sendo vendidas a R$4,05. Se você nunca mexeu na corretora, eu tenho um vídeo mais detalhado, vou deixar na descrição e no card para você dar uma olhada. Mas aqui é só você preencher esses dados aqui, que é quantidade, validade, preço. Depois digita sua senha ali, sua assinatura eletrônica e põe confirmar. Eu não vou executar essa ordem porque eu estou gravando esse vídeo e o mercado está fechado. Mas vamos continuar com as outras empresas. Então, a Klabin você consegue comprar pagando R$4 em cada ação. Outra empresa que é muito famosa é a Oi, que é de telefonia. E ela custa menos de R$1 para você comprar. Então você consegue comprar mais de 10 ações da Oi com R$10. É claro, isso não é recomendação de compra. Nenhuma dessas ações são recomendações de compra. Eu só estou falando que é possível comprar com esse valor. Vamos dar uma olhada em cada uma das ações. Outra empresa que a gente consegue comprar é a Taurus, que é aquela fabricante de armas, das armas brasileiras, que geralmente a polícia brasileira usa. Se você olhar aqui, o código dela é TASA. Aí tem a TASA 3 e a TASA 4. A diferença da ação com o código 3 e a ação com o código 4, basicamente é isso. Quem tem milhões de ações com o código 3, consegue votar e consegue mandar na empresa. E outro ponto é que elas vão ter uma cotação um pouquinho diferente. Se você olhar aqui, a TASA 4 está custando R$5,67. Se eu colocar a 3, tem outra cotação, está R$4,76. Então você tem que avaliar e ver qual você acha mais vantajoso comprar. Talvez você pode achar mais vantajoso a 4, porque ela está mais barata. Outra empresa que tem na bolsa, que a gente acha barato por R$10, é a Marco Polo. Você já deve ter visto nos ônibus a marca Marco Polo, que ela faz a carroceria dos ônibus. A ação preferencial da Marco Polo está custando R$3,47. A preferencial é que tem o código 4, a ordinária é que tem o código 3. Outra ação que a gente consegue comprar é do Banco Pine. Esse banco hoje tem uma ação custando R$3,10. Então você consegue comprar ali umas 3 ações com R$10 do Banco Pine. Agora uma menção honrosa, porque até alguns dias atrás custava menos de R$10, mas valorizou e passou dos R$10, está a R$10,42, é a Itaúsa. Você conhece o Banco Itaú? Então, tem uma empresa que é dona do Itaú. Essa empresa que é dona do Itaú é a Itaúsa. A gente chama esse tipo de empresa de holding, porque é uma empresa dona de várias outras empresas. Essa holding, a Itaúsa, é dona de boa parte do Itaú, que é uma ótima empresa, que frequentemente distribui dividendos. O que é isso de dividendos? Se você tem uma ação, o que é uma ação? A ação é um pedaço de uma empresa. E se uma empresa está trabalhando, está tendo lucro, você é o dono de uma parte dessa empresa. Então, parte desse lucro tem que ir para você. Esse lucro que vem para você é o que a gente chama de dividendo. Então, de tempos em tempos, você recebe na sua conta parte do lucro da empresa. Isso proporcional a quantas ações você tem. Por exemplo, você tem a ação que custa R$10,00, então você pode receber, às vezes, 3, 4 vezes ao ano, um dividendo ali de R$0,20, R$0,30, simplesmente porque você é dono dessa ação. A Itaúsa paga bastante dividendo, é uma ação que custa R$10,42, já saiu um pouquinho do nosso orçamento de R$10,00, mas é uma menção honrosa porque é uma empresa muito resiliente, dá bastante lucro e há muito tempo. Agora, vamos para a segunda operação que a gente pode fazer com R$10,00. Agora, a gente vai falar de algo mais avançado. Vou tentar explicar de um jeito fácil para você. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos ir para a outra parte da corretora. A gente vai vir aqui no menu superior esquerdo, a gente vai descer até Estratégia com opções. É isso mesmo, você vai mexer com opções agora. Clique em Estratégia com opções, vai abrir aqui a tela. Pronto, abriu a tela. A sua tela pode estar com esses ativos em branco. Para apagar, é só clicar duas vezes, apagar, apertar Enter. Se a estratégia aqui tiver outra, é só clicar e a gente vai escolher, para essa estratégia que nós vamos usar, Call e Put. Pronto, Call e Put. Esse é o lugar que a gente vai fazer a estratégia. E o que a gente vai fazer agora? Com R$10,00 a gente consegue fazer aquela famosa estratégia do pozinho. Você vê que tem bastante propaganda, que as pessoas, às vezes, ganham muito dinheiro de uma vez só. Vamos dar uma olhada aqui como que a gente faz. Essa parte da corretora é onde a gente vai usar para trabalhar. Só que agora, onde a gente vai? A gente precisa dar uma olhada nas opções. Então, eu vou entrar no site opções.net.br para conseguir escolher a opção que a gente vai comprar. Está aqui o site. Primeiro ponto, o que a gente vê quando faz uma operação dessa? A gente vai ver a volatilidade. Se você não sabe o que é volatilidade, se você não sabe o que é essa operação do pozinho, eu vou deixar vídeo para cada uma dessas coisas no card e na descrição aqui embaixo. Agora, eu vou fazer só a operacional mesmo para você ver o que é possível fazer. Primeira coisa, eu vou em Volatilidade Implícita aqui. Vou lá dar uma olhada em Histórico de Volatilidade Implícita. Nós vamos fazer... Eu vou escolher fazer essa operação com a Petrobras. Vamos descer lá embaixo. Petro4. Isso. Essa é a ação preferencial da Petrobras. Ela vai ser referência para as nossas opções. As opções são um segurinho para essa ação. A gente vai comprar um segurinho barato, esperando que esse segurinho fique caro. Vamos dar uma olhada aqui. Esse gráfico do lado direito é o gráfico da volatilidade. A volatilidade, quanto maior, mais cara a opção. E quanto menor, mais barata. Se a gente quer comprar essa opção e quer que ela encarece, é melhor a gente fazer com uma volatilidade baixa. A gente vai olhar aqui. A gente pode ver aqui. A gente vai escolher uma opção. A gente vai escolher uma opção OTM. OTM são as opções mais baratas, mais longe do preço. Se você também não sabe o que é isso, aí eu tenho um vídeo explicando como é que funciona o preço das opções. Um vídeo com animação, bem esquematizado, para ficar fácil entender. Dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar esse vídeo aí para você assistir. Vamos escolher aqui as opções fora do dinheiro. Vamos escolher uma cal, porque as ações estão subindo. E eu não imagino que essas ações vão cair. A gente vai comprar uma cal para tentar ganhar dinheiro com a alta dessa ação. A ação subindo, a opção vai subir também. Um detalhe, esse percentual aqui é o que a gente usa de referência. O ideal para essa operação é a gente usar esse percentual por volta do 20, 30, porque isso significa que a volatilidade está baixa. É bom fazer essa operação com a volatilidade baixa, mas eu vou te mostrar como faz essa operação mesmo assim. Perfeito, verifiquei a volatilidade. Vamos supor que a volatilidade estava boa. Não está, mas vamos imaginar que estava. Aí nós vamos em opções, vamos em grade de opções. Aqui em grade vai aparecer todas as opções que tem para a gente escolher. Vamos escolher uma ali baratinha para ficar menos de R$10 essa operação. Entrei em grade de opções. Aqui em ativo eu vou escolher a Petrobras, a Petro 4, para o site me mostrar as opções que a Petrobras tem. Estou descendo. Petro 4. Se você não viu, eu vim aqui em opções, grade de opções, nesse menu aqui de cima. Selecionei a Petro 4. Opção seguro tem vencimento, ele acaba. Então eu vou escolher um vencimento aqui para a gente. Eu vou escolher do vencimento mais perto, porque vai ser mais barato. Opção, quanto mais perto do vencimento, mais barata fica. Agora aqui, isso aqui é distância do preço da ação. Quanto mais longe do preço da ação, mais barato também. A gente ia comprar algo barato. Então vamos pôr aqui, esses aqui. E a OTM significa fora do preço. Fora do preço significa longe do preço da ação. Basicamente isso. Agora aqui o site abriu para mim várias opções. Eu vou mudar o tipo para a Cal. A Cal valoriza quando a ação sobe, a PUT valoriza quando a ação cai. Se eu quero ganhar dinheiro com a alta, eu vou comprar uma Cal. Selecionei Cal. Agora eu vou tentar achar uma Cal que esteja barata. Aqui nessa coluna que está escrito último, é o último preço negociado dessa opção. Vamos descendo, porque está ordenado do maior para o menor. Esse 1,16 é a opção mais cara. Se a gente descer aqui, tem as opções mais baratas. Vamos escolher uma opção aqui de R$0,05. Porque opção não tem mercado fracionário, que eu te expliquei agora há pouco. Só tem mercado fracionário de comprar uma ou duas ações no mercado de ação. No mercado de opção, a gente tem que comprar de R$100 em R$100. Então, se a gente comprar 100 opções de R$0,05, a gente vai pagar R$5. Então, com R$10, a gente consegue comprar 200 dessas opções aqui. Olha, elas estão R$0,05. Vou escolher aqui o código dela. É só seguir na linha para o lado esquerdo aqui e ter um código. P-E-T-R-F-258. Selecionei P-E-T-R-F-258. Seleciono aqui. Agora que eu escolhi minha opção, eu vou voltar aqui na corretora. Estou aqui na corretora. Eu venho aqui, preencho o código do ativo. Selecionei aqui, vou colar aqui o código P-E-T-R-F-258. Aperto Enter. Pronto. Abriu o código. Abriu o último negócio. Abriu o strike dessa opção. Então, como é que funciona? Se a gente comprar essa opção, o preço da Petrobras, até quinta, sexta-feira, disparar, chegar aqui em R$25, R$26, essa opção aqui, que está custando R$0,05, vai valer bem mais. E aí a gente vende a opção e embolsa o lucro. A ideia é essa. Então, só para você ver. Vamos simular aqui. Quantidade. Vamos escolher R$100. Opções. A gente só negocia de R$100 em R$100. Preço. Se você quiser executar a mercado, você tem que pagar o preço que está aqui no book de ofertas. No book de ofertas, o mais barato aqui para a gente comprar está R$0,07. Isso aí a gente pode também colocar uma ordem mais barata. Como as opções vão ficando mais baratas, se a ação não subir, a gente pode pôr até um preço mais barato aqui para ver, para a gente chorar no preço e ver se chega lá. A gente pode colocar aqui R$0,04 e pôr para executar. Ou então a gente pode pôr R$0,07, que a ordem vai ser executada na mesma hora. Põe os R$0,07 aqui, a validade. Vamos deixar a validade no dia de hoje. Digitar a assinatura eletrônica aqui. E clicar em comprar. Como eu já te disse, eu não vou conseguir comprar agora, porque são 11 horas da noite. Essa aqui é uma compra seco de uma opção. E a ideia é a ação movimentar bastante, porque o preço dessa opção de R$0,05 pode passar a valer R$1,00, por exemplo. E com isso, você teria um ganho expressivo. Você estaria multiplicando aí seu dinheiro por R$20. Mas acaso você quiser fazer a estratégia do pósinho mais clássica, comprar um pósinho de R$0,02, vamos voltar para a opções.net e vamos escolher uma opção dessa. É só aqui, estou na opções.net, vamos descer aqui e escolher uma opção mais barata. Vamos escolher a opção. Então, aqui tem uma de R$0,02. P-E-T-R-F-2-7-5. Selecionei, voltei aqui, digitei o código, ou colei o código aqui na tela, aqui no campo onde a gente digita, apertei Enter, abriu aqui a opção que a gente escolheu. Seria só selecionar ela, escolher a quantidade, pôr o preço aqui, digitar assinatura eletrônica e pôr para comprar. Essa é a estratégia do pósinho. Você precisa entender como ela funciona, mas na prática é bem simples. Na verdade, tudo na bolsa de valores, na prática, é bem simples. O que às vezes complica um pouquinho é que tem muita coisa abstrata que a gente não vê no mundo real. A gente tem que ficar pensando em preço, em valores. Então, assim, demanda um pouco de estudo. Eu vou deixar aqui vários vídeos para você na descrição, vou deixar vídeos no card para você dar uma olhada, para você dar uma estudada e começar a fazer suas operações por conta e começar a ganhar seu dinheiro operando na bolsa. Agora vamos ver a terceira operação que eu gosto muito de fazer e ela traz uma série de vantagens para a gente. Por exemplo, a gente consegue ganhar dinheiro se a ação subir, se a ação não subir. E até se a ação cair um pouquinho. Ela muda um pouco o cenário das chances, das probabilidades. Essa é uma das grandes vantagens de você aprender opção. Como no cassino sempre a casa ganha, quando você aprende certas operações com opções, você passa a ser o cassino, você passa a ser a casa e as chances começam a trabalhar a seu favor. A operação que eu estou te falando chama trava no crédito. A que a gente vai fazer aqui, ela pode ser chamada também de trava de alta com put. Como é que a gente faz essa operação que tem um nome tão difícil, tão grande? Eu vou te mostrar agora. E o mais legal é que a gente consegue fazer essa operação com R$10, com R$8. Você vai ver aqui agora. Eu vou mudar aqui a estratégia que a gente está usando. A gente vai passar a usar a estratégia trava de alta. A trava de alta se beneficia com a alta. A trava de baixa se beneficia com a queda. De maneira simples, é essa a diferença dessas duas operações. Vamos fazer uma trava de alta usando o put. Put é um tipo de opção. Se você também não sabe, dá uma olhadinha aqui no nosso vídeo de opção que a gente explica de maneira detalhada. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nesse módulo, trava de alta, ele é um pouquinho diferente do outro. A gente vai escolher o ativo aqui. Vou usar a Petrobras também, porque é um ativo muito bom para a gente usar para operar opções. É a ação que tem mais opções para a gente negociar. É só eu selecionar aqui e descendo e escolher Petro 4. Petro 4. Agora vai perguntar o vencimento. Como eu te falei, opções é um segurinho para o investidor. Então, esse segurinho, ele acaba. Ele tem um vencimento. Vamos escolher aqui o vencimento de julho. Por que o vencimento de julho? Porque as opções, elas perdem valor com o tempo. Então, a de julho ainda está encorpada. Ela ainda está com preço um pouquinho melhor. Selecionei aqui. Outro ponto. Cal e Put. Se o seu tiver selecionado Cal, para essa estratégia, a gente vai escolher Put. Vou selecionar aqui de novo. Selecionei Put. Porque é a trava de alta com Put que vai trazer uma série de vantagens para a gente. Como que eu faço essa operação? Essa operação é basicamente o seguinte. Você talvez já ouviu falar que negociar opções é arriscado. E até certo ponto é. Então, o que a gente faz? Em vez de a gente negociar uma opção, a gente usa duas ao mesmo tempo. Porque uma protege a outra. Então, assim, a gente passa a negociar opções de um jeito bastante seguro. E o legal é que nessa operação, você vai saber, antes de você confirmar essa operação, antes de você realmente executar ela, você já vai saber o máximo que você pode perder. Você vai saber o máximo que você pode ganhar. Então, você já sabe todas as possibilidades que podem acontecer. Vamos lá. Ele está pedindo para a gente escolher. Para a gente comprar uma opção e para a gente vender uma opção. O que a gente vai fazer? A gente vai ganhar dinheiro vendendo uma opção. E a gente vai comprar uma opção mais baratinha para proteger essa opção mais cara que a gente vendeu. Então, eu vou escolher aqui uma put para a gente negociar. Eu vou escolher uma mais perto do preço da ação, para a gente ganhar um dinheirinho melhor. Aqui, eu escolhi uma opção de venda para a gente ganhar dinheiro, que é do strike 22 e 24. O que significa isso? Se a ação cair até 22 e 24, a gente ganha a mesma coisa. Se cair embaixo desse valor, o tanto que a gente ganha diminui, até chegar num ponto onde a gente tem prejuízo. O prejuízo máximo que a gente vai ter é se a ação chegar na outra opção. A outra opção aqui, eu escolhi 21,99. Então, como que fica essa operação? Essa operação, eu vendo uma opção mais cara, compro uma mais barata. Se a ação da Petrobras, que hoje está 22,50. Na verdade, no opções.net, está falando que está 22,53. Mas vamos lá. Se essa ação continuar em qualquer valor acima de 22 e 24, que é o valor da nossa opção, ela já está maior. Então, se essa ação continuar no mesmo preço, a gente ganha. Se essa ação subir, a gente ganha. E se essa ação cair e ainda ficar em cima do preço da nossa opção, do strike da nossa opção, a gente ganha do mesmo jeito. Olha que legal. Essa ação está aqui. Ela pode cair até aqui, a gente ganha. Ela pode subir, a gente ganha. Ela pode ficar no mesmo lugar que a gente ganha. A gente só perde se ela cair, descer abaixo dessa opção. Aí tem uma opção lá embaixo. A gente vai chegar no prejuízo mesmo máximo quando ela chegar perto aqui dessa segunda opção. Então, é como se fosse uma escadinha. A ação está aqui nesse degrau. O degrau de baixo aqui é a nossa opção. Até aqui, a gente ganha. Só tem ganho daqui para cima. Agora, o preço da ação. Se ela descer embaixo dessa opção, tem mais um degrau. Esse segundo degrau, que é a segunda opção, que é a opção que a gente comprou, a gente vai ter prejuízo conforme a gente vai chegando perto desse segundo degrau aqui de baixo, que é essa segunda opção, a opção que a gente comprou. Então, o degrau de cima é a opção que a gente vendeu. E o outro degrau aqui é o preço da ação. O preço da ação, ela pode chegar até nesse primeiro degrau, que daí para cima é só ganho. Quanto que a gente ganharia nessa operação? Essa operação, se a gente ganhar, a gente ganha 17 centavos. Se a gente perder, a gente perde 8 centavos. Você pode estar pensando, nossa, mas isso é muito pouco. Calma. Esses centavos é em um contratinho, a gente faz milhares deles. Eu vou te mostrar aqui na boleta, eu vou preencher para você ter noção. E o legal é o seguinte, dá para a gente fazer essa operação gastando 8 reais. Então, como é que você faz? Você tem 10 reais na corretora? Você clica aqui embaixo, dá uma olhada aqui embaixo. Garantias. Você clica em garantias, abre uma tela nova, com os seus ativos e com o seu dinheiro. Pega o dinheiro, arrasta para o lado direito. Simples assim. Arrasta, aí ele vai perguntar para confirmar o valor. Você coloca lá os 10 reais, confirma. Daí você, é isso. Você colocou os 10 reais de garantia dessa operação. E agora, o que a gente faz? Como a nossa perda máxima, caso a ação caia, é 8 centavos, se a gente fizer um lote de 100 dessa operação, a nossa perda máxima vai ser 8 reais e o nosso ganho máximo vai ser aqui 17 reais. Como o mercado está fechado, eu percebi a divergência aqui da Clear. A Clear é uma corretora de baixo custo, então sempre que você for fechar uma operação um pouco mais complexa, é melhor você sempre conferir os dados que você está negociando. O Home Broker antigo da Clear, ele tem mais resiliência, costuma funcionar melhor. Caso você seja com problema aqui, eu recomendo você usar o Home Broker antigo, que ele costuma funcionar, quando esse não funciona. Aqui a divergência que eu encontrei foi a seguinte. O Spread, ele está falando que está 14 centavos, o lucro máximo está falando que está 17. Talvez seja porque o mercado está fechado, mas o seu lucro máximo e o Spread tem que ser igual. Por que isso? O Spread já é o valor que você recebe no momento da operação. Ah, eu não te falei, mas essa operação você monta e já recebe o dinheiro na hora. Por exemplo, se eu monto aqui a 17 centavos, eu já recebo 17 reais no mesmo instante que eu monto a operação. E aí, conforme vai passando o tempo, o mercado vai variando, eu vou vendo como é que eu estou tendo de lucro ou prejuízo. Aqui eu vou tirar como base os dados que ele está me falando aqui, lucro máximo e perda máxima. Mas o mercado está fechado, eu não consigo conferir certinho como é que estão as coisas. Então, o que eu faço agora? Eu coloco a quantidade, o custo. O custo, na verdade, não é custo, porque você vai receber, tá? Eu coloco aqui 17 centavos. Já me mostra que eu vou receber 17 reais. Já me mostra aqui que eu vou receber 17 reais. E aí, depois disso, é só preencher a assinatura eletrônica e clicar em montar. O que vai acontecer? A corretora vai tentar comprar e vender essas opções ao mesmo tempo. Então, às vezes, pode levar um tempinho para executar a sua operação, tá? E nesse caso, a garantia máxima que a corretora poderia exigir é essa perda máxima aqui. Você está falando que a perda máxima é 8 centavos. A gente está montando 100. 8 vezes 100 é 8 reais. Então, com 8 reais, você conseguiria fazer essa operação. E se desse tudo certo, você ganharia 17 reais. É uma operação bem legal de fazer. Dá para fazê-la de diversas formas. Dá para você escolher valores de opção bem abaixo, para você ter uma segurança bem grande. Dá para você escolher preço de opções acima do preço da ação, com a expectativa dessa ação subir. Então, assim, brinca aqui com o seu home broker. Tenta achar uma combinação legal de opções que seja mais vantajosa para você. Essa operação, eu adoro fazer ela. E ela, a gente consegue fazer com menos de 10 reais. Se você é novo por aqui, lembra de ativar o sininho, se inscrever no canal, para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, ou simplesmente quiser ajudar o canal a crescer, e fazer esse vídeo chegar em várias pessoas, para mais pessoas aprenderem a investir, é só clicar em gostei, deixe um comentário com a sua dúvida. Muito obrigado por estar aqui comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.